Olá pessoal do canal, bom dia! Iniciando o dia montando aí o meu primeiro pack de lítio, certo? Agora com cinco celulares originais, eu comprei ela de um lote de uma assistência 10 quilos, por aproximadamente R$ 50,00. Me renderam 248 células, no qual eu estou iniciando os estudos para montar, certo? Minha meta é montar 3S de 4.2 volts em paralelo, para poder manter a minha casa rodando 24 horas só no lítio, certo? Eu tenho um banco de bateria de 300 amperes de chumbo ácido, só que não está dando nem para o começo. Daí então eu andei pesquisando novas baterias no mercado. O lítio, ele é muito poderoso porque ele carrega rápido, descarrega rápido, tem um bom desempenho e uma boa taxa de carregamento, certo? Bom, aqui está minha bancada, certo? Vou ligar aqui a lâmpada para gente começar os estudos. Essa peça aqui, minha mais nova aquisição, chama-se Step Up, a entrada aqui é de 12V, a saída aqui é regulável, de 12V a 100V, certo? A entrada aqui é de 12V a 60V, a saída vai de 12V a 100V, certo? Achei o equipamento com um descipador de calor com um exaustor aqui, bastante pequeno. Ele tem um capacitor ali ó, SMD gigantesco aqui embaixo. A proposta desse equipamento aqui é 1800W, tá pessoal? Ele é um elevador de tensão, ele transforma baixa tensão em alta tensão, eleva a tensão, né? DC, né? Corrente contínua. Comprei lá na China, levou 27 dias para chegar aqui. Logo de cara eu vi que os bornes aqui ó, de entrada dos fios, são iguais aos bornes de saída, certo? E que são muito pequenos, não entra fio de 12mm, 14mm não entra. No máximo entra de 4mm ou de 6mm, tá bem? No máximo. Ele tem aqui um trimpote de regulagem de saída, né? Vai de 12V a 100V. Esse trimpote aqui do meio é para regular a corrente, vai de uma 20A. E aqui é o trimpote de regulagem de entrada de corrente, né? Lembrando, pessoal, que você não deve baixar a potência, por exemplo, aqui na saída de 12, né? Você só pode elevar. Se você abaixar mais que 12, você pode unificar o seu equipamento. Esse é o Step Up de 1800W, né? Gostei muito da peça. Eu vou iniciar uns testes aqui que eu não vi ainda vídeos brasileiros falando sobre essa peça aqui relacionada a potência e consumo. O pessoal compra essa peça aqui, liga, aumenta o potenciômetro, salva a voltagem e pronto. Acabou o vídeo, certo? Aqui eu vou destrinchar essa peça aqui e a gente vai ver o pico máximo de corrente que isso aqui suporta, certo? Por quê? Em vídeos anteriores eu comprei uma inversora de 24V e estava tendo problema com carregamento em paralelo, aliás, em série. Estava carregando mais uma bateria do que a outra. Então eu queria um inversor de 12V para 24V e coloquei as baterias em paralelo. Por isso que eu comprei essa peça aqui. Eu vou encerrar por esse vídeo para não ficar longo demais o pessoal no YouTube não barrar o upload. E no segundo vídeo eu vou mostrar ele ligado aqui em 12V. Já estou preparando a bancada aqui em 12V. para a gente poder levar a tensão. E por último, mostrar a potência, corrente de passagem, tá certo? O que é que isso aqui liga depois dele. Ele pesa em média 300g. Bem montado, o circuito todo em SMD. Tem um transformador aqui diferente. Esqueci como é que é o nome desse Inácio aqui, mas eu vou lembrar. Gostei da estrutura bastante. Agora eu vou precisar tirar esse dissipador aqui. Eu vou ter que colocar o maior. O dissipador não, o ventoinha. Achei a ventoinha muito fuleiragem, certo? Obrigado pessoal. Esse aqui é o Step Up, 1800 watts, né? Até o próximo vídeo.